Vamos ver? Ó, mesmo no frio, tá minha gente? Olha que São Paulo hoje amaceu frio, foi só uma noitezinha de sono. Tava parado na geladeira há uns 25 dias. Alimentei e tá aí. Estamos nós de volta desde a 1h30min, paradinha. Agora são 18h30min. Olha só, do jeitinho que eu deixei. Vamos ver como é que tá essa massa aqui. Molhar um pouquinho a pontinha dos dedos e ver. Paradinha, paradinha. Olha só. Dá pra ver, né gente? É farinha de trigo Dona Benta, nacional. Agora que rasgou. Só descanso, tá gente? Nada de sova. E agora eu vou fazer... Ótimo, ó. Vou fazer a primeira sequência de dobras, tá? E aí a gente se vê depois que eu tiver completado toda a sequência das quatro dobras com intervalos de meia em meia hora. Certo? É isso aqui só. Quatro dobras. Tem umas casquinhas da farinha que eu tô tirando. Que ficou, sabe? Na beirada do bowl. Só isso aqui, tá gente? Quatro dobras. E agora mais... Meia hora. Tá bom? Tchau, tchau. Prontinho. Então, depois de todas as quatro dobras e do último descanso, eu vou aqui fracionar a massa. Que eu vou fazer dois pães menores. Certo? E agora, na hora que eu fraciono, eu faço a pré-modelagem. Bem pouquinho a farinha na bancada, porque essa massa tá muito boa de trabalhar. Nem precisaria, praticamente. De farinha, mas vamos pôr. Essa aqui é a pré-modelagem. Prontinho. Uma tensionada aqui. É pra ficar fechadinho embaixo assim, ó. Certo? E pôr pra lá. A outra massinha tá aqui, mesma coisa. Faz esse bolinho todo aqui, ó. Assim. E vira pra baixo. E aí, só acertar. E vamos deixar... Descansar mais 30 minutinhos. Tá? Vou cobrir aqui com um paninho. Um minutinho, eu tô de volta. Depois de uma horinha de descanso aqui. Vamos lá. Massinhas estão ótimas. Vamos deixar aqui de ladinho. Aqui eu vou mexer depois. Tampadinha pra não ressecar. E aqui eu vou mexer agora. Tá bem bonitinha, né? Vamos lá. Eu vou tirar uma partezinha daqui. Devia ter tirado antes. Né? Mas esqueci. Vou tirar agora uma partezinha. Que é uma partezinha que eu vou abrir. Certo? Essa partezinha aqui. Fazer uma última... Modelagem nela. Também vou deixar aqui de cantinho. E essa aqui que eu falei que vou abrir. Tá bem fofinha essa da massa. Ok? Tá até dor de apertar. Que a gente vai apertando e vai escutando o barulhinho das bolinhas estourando. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de farinha a cada lado. E dar uma esticadinha aqui. Não muito. Porque eu só quero uma tampinha mesmo. Certo? Mais um pouquinho de farinha aqui. Bem pouquinho. É isso aqui. Aí vou pegar um pouquinho de óleo, azeite. O que você preferir. Ui! Foi muito! E vamos passar aqui na borda. Tá bom? Bem passadinho. É isso aí. Vou tirar o excesso aqui. E aí... E aí... E aí... Essa parte... Bem bonitinha aqui. Vai assim, ó. Em cima. Daquela nossa massinha. Só isso. Pega aqui a minha cestinha. Essa aí improvisada. Colocar a farinha. Aí dá uma batidinha aqui assim, ó. E vem com a massinha. Essa parte aqui... Lá pra baixo. Bem cuidadosamente. E essa aqui a gente fecha as dobrinhas. É preciso que fique bem direitinho. Como eu achei que não estava, eu voltei. Voltei. Agora eu vou colocar a massa lá de volta. É isso aí. Tá bom? Bem redondinho. Então vamos tampar. Ah! Colocar um pouquinho de farinha em cima. Se crescer, não encosta. Tampar. E é isso aí. Deixar fermentar. Agora vamos para outra massinha. Tá? Também um pouquinho de farinha na nossa bancada. Daquela esticadinha assim. Que agora eu vou fazer... Modelagem desta daqui. Tá bom? Aqui. Lembrando que essa aqui é mei... Metade, né? Aquela receitinha que eu comecei. Eu cortei em duas massinhas. Tá bom? Aqui assim. Olha, cheia de bolinhas. Uhum. E bem bonitinho. Né? E essa daqui a gente vai deixar para cortar. Aqui outro cestinho. Também improvisadinho. Um cestinho pequeno. Porque eu não quero que a massa fique bem apertadinha aqui. Não quero que fique esparramada. Aí a gente vem com essa parte aqui de baixo. Lá para o fundo do cestinho. E aqui... A gente dá aquelas... Miliscadinhas. Porque lá é onde a gente vai cortar. Tá bom? E é isso por hoje. Vou tampar e geladeiro. Amanhã vai ter curso. E olha só como é que já estão os nossos... Nossas iscas preparadas. Não tem desculpa de temperatura não, hein, minha gente? Que força mesmo. E aí? Olha só como é que ficaram os pães de ontem. Estão na geladeira desde as 5 da tarde de ontem. Agora são 2 da tarde. E cresceram muito pouco. Eles poderiam ficar na geladeira até amanhã. Nessa temperatura. Tá 7 graus a minha geladeira. Tá? Mas eu vou deixar agora então em cima do fogão. A temperatura ambiente aqui tá 18. E vamos ver quantas horas. Pra poder assar ainda hoje. E agora sim. Depois de mais umas 4 horas em temperatura ambiente. Minhas massas estão prontas pra ir pro forno. Tá bom? É isso aí. Vamos lá. E aí então aqui. Nossa massinha. Vamos colocar a farinha embaixo. E vamos virar nessa folha antiaderente. Prontinho. Agora vamos trabalhar rapidinho aqui. Pra massa não espalhar. Já que é uma massa que está em temperatura ambiente. Agora vamos tentar ser bem rapidinho aqui. Parece que tá bom. Tá? E aí aqui. Vamos escolher esse ladinho aqui. Que não tá tão bonitinho. Pra fazer o nosso corte. Um, dois e lá vai. Aonde eu acho que não cortou lá muito bem. Eu dou uma acertadinha aqui com a minha gilete. Eu quero que abre. Deus ajuda que abre. Certo? E agora vamos transferir pra panela. Essa panela eu não tenho precisado pré-aquecer. Só tampar e levar pro forno. Até daqui a pouco. Olha lá. Dá uma olhadinha. Depois de 15 minutinhos. De forno. Ele tá bem branquinho. Mas já saltou. Já se abriu todo, ó. Tá bonitinho, né minha gente? Agora vamos deixar terminar de assar. Vamos lá. Agora a outra massinha. Tá ótima. Bem fermentadinha. E esse aqui eu vou colocar a fubá. Embaixo. Ajuda a não queimar, sabe? Porque a farinha de trigo às vezes queima. O fubá não queima. Melhor. Esse aqui é aquele que a gente tá fazendo a dobrinha da tabatieri. E aí tem um truquezinho. Aqui a gente ensina os truquezinhos. Se você já der uma ajudadinha, né minha gente? Pra dobra levantar é bom, tá? Porque às vezes a dobrinha fica lá muito tempo. E só com o óleo não resolve. Então esse aqui é um truquezinho que ajuda. A fazer. Com que a tampa... Ó, ficou torto, tá vendo gente? Quando eu coloquei o banetom. A massa no banetom. Não ficou no centro. A minha massinha, tá vendo? Por isso ficou de ladinho o meu chapéu. Mas tá bom. Tá bom? Viu só? Eu dei uma ajudinha pra ele. Tá, né? Então agora vamos polvilhar a farinha. Em cima. E fazer o desenho. Tá? Porque aí ele levanta aquele chapéuzinho bem bonitinho. Tá bom? Então vamos aqui fazer com os desenhos. Ok. E aqui agora vamos fazer desenho aqui. Não tô muito criativa hoje, né? Podia ter feito um desenho melhor que esse. Mas fazer o que, né? Tem dia que a gente imagina de um jeito e não sai como a gente queria. Esse, por exemplo, não ficou como eu imaginei. Mas é isso aí por hoje. Tá bom? Tá bom? Dá uma arrumadinha. E vou levar pra panela. Certo? Panela. Temperatura ambiente. E vou levar pro forno. Tchau, tchau. E olha só que bonito o topete. Realmente o desenho não ficou lá essas coisas, né, minha gente? Mas tá bonitinho isso, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos abrir o pãozinho que eu fiz, que eu passei no curso hoje. É, não é pestana não, tá gente? Tabatieri, dobra de tabatieri, bonitinha, né? Vamos abrir pra ver como é que ficou, dá até dó de cortar. Não é duro não, tá gente? Eu é que sou ruim nessa parte do corte. É sempre uma etapa difícil pra mim, porque eu sou fraquinha. Vou tentar cortar até o fundo. Vamos cortar até o fundo. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho. Ficou bonitinho.